Falta de peças afeta a venda de veículos novos. O assunto que entra para o Jornal da Manhã agora é o Marcelo Matos. Venda de veículos cresce 32% de janeiro a maio, 891 mil unidades sobre 2020. Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus somaram 188 mil em maio, uma alta de 7,7% sobre abril. Segundo a Fena Brava e Federação das Concessionárias, os estoques estão reduzidos, 12 dias de vendas em maio, em razão dos problemas de produção, a falta de componentes eletrônicos dentro da crise global que afeta também as montadoras. Hoje, inclusive, muitos modelos não estão disponíveis nas lojas. A Fena Brava mantém sua previsão de crescimento nas vendas, com a inclusão das motos, de 16% em 2021. As vendas de caminhões subiram 15,7%, com 11 mil e 358 unidades, no indicativo da forte demanda do agronegócio e entregas na pandemia. A Fena Brava e Federação das Concessionárias,